Deus a pessoa, Deus a pessoa, Deus a pessoa! Deus a pessoa, Deus a pessoa, Deus a pessoa! Deus a pessoa, Deus a pessoa, Deus a pessoa! Deus a pessoa, Deus a pessoa, Deus a pessoa! Deus a pessoa, Deus a pessoa, Deus a pessoa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Apenas que os projetos não se tornaram com a sociedade. Mas, não se tornaram. Apenas que a gente não se tornou mais um político. Nosso que nos tornamos com a sociedade. Nosso que nos tornamos com a sociedade. Nosso que nos tornamos com a sociedade. E por último, todos e todas, sem excepção, devemos sustentar no respeito mútuo o orden, o modo de mirar e considerar ao oponente político, incluso ao que durante décadas tenha sido, como consequência da espiral do enfrentamento, o inimigo abatir. Estes dias se fala todas horas de as víctimas e do respeito que merecen e han de concitar. Han sido atacados os monolitos en recuerdo de Juan María Jauregui e de Fernando Mújiga, hechos ambos que rechazamos impaliativos. Não é admitível que se ataque assim a memoria das víctimas da memoria, de violência, perdão. Pero este rechazo, este rechazo, não admite dobleces nem olvidos premeditados. Por que não decimos? Porque, ao tempo que se producían esses ataques, os alcaldes de Bildu han sido amenazados de morte, a sede de Cherá de Castéis asaltada e outros muitos símbolos e monolitos atacados. Sin ir máis lejos, tomando como centro de referencia este mismo escenario, alguém recorda que um policia matou a tiros em 1949 a Óscar Aristói, quando saía do Cine Vitoria Eugenia que temos ao lado. Onde está a placa institucional que me lembra? Al final do bulevar... Al final do bulevar... um policia matou em 1979 de um disparo a Iñaki Tijera, um jovem manifestante de 18 anos. Desde então, decenas de placas com seu nome foram arrancadas por policias e funcionários municipais naquele lugar. Outro tanto, ao outro lado do rio, na calle Miracruz, no recuerdo de Jesus García Ripalda. As flores que a gente colocou para recordar a Miquel Castresana, morto a tiros com a policia, aí mesmo na plaza de Ipúzcoa, foram disfrazadas, afanadas por companheiros de los que le quitaron a vida. E sin ir máis lejos, que monolito, declaración institucional ou acto desagravio recuerda a José Luís Agistizábal e a Isidro Susperregui, muertos por pelotas de goma de la policia del año 1977 e heridos de morte nas calles Sandía e a Avenida de la Libertad. É a dizer, no trayecto proibido por Ares para a manifestación de hoxe. Recordar a estas personas, a todas, non significa que olvidemos outras mortes e sufrimientos. Non, de ninguna maneira. Tan só subrayamos a necesidade de abordar a cuestión das víctimas, de todas, con rigor e con respeito. Porque o derecho a memoria colectiva deste pueblo, a convivencia futura, non pasa por el olvido, a exclusión e a ofensa constante contra as mientos de muertos e miles de represaliados por a violencia estatal. Amaito, Euskal Herretik, Tartxona Guztin Eskubideak errespetatzeko garantías bihitz bakarrik. Datazka gainditzeko alegina eraginkora izan dadin, Euskal Herritaren, onarezko Eskubideak dermatzeko aurrela penk zehatzak sustatu ea ditugu. Ez gaitezen geratu salak eta alutxeak, burratu zaiztigun eskubideak kaletzea, oso garantzitso izanik, marko demokratikoak errotze aldera, gauzak egitea, herri arresi bat ere egitzea, zintxezko azaimu horrengonetan. Zenbat eta antuago arresiori, zenbat eta senduago, ordun eta eskura garriago, ordun eta gertuago izan dodu beharok dugun araik politiko berria. Edozein indarkeri amota iragan kontu idakatu doduena, errepresio eta tortura desagatzen doduena, aukera politiko guztiei, jardun eta bene proiektuar hausatzeko aukera emango diena, euskal preso politikoen eskubideak, ermato, eta euskal herri daño, ekarriko dituena, ardura, ardura politikoa eta usaldea eskatu nahi diago, eragile guztiei, saldo ezperi gabe, burratx guztiak azer aizinak izan daitezen, eta burratx berrien haitzindarik izan jokatu dezate, eskubide guztiak guztion zan, hor dago atoa eta hor dago hor dago perronka, libre izatea, herri aska izateko ametsa, ez baiti gu inor apurtuko, euskal herria libre eta legala, gore askal herri askatuta! osoa, PSOA, carrega, amnistia, OSHOA! A CIDADE NO BRASIL